A CIDADE NO BRASIL Sempre a mesma história séria Levei de areia no meu corpo, são O mal-estar não foi razão Falei sem medo Falei sem medo Em rudas formas de suicídio Corre, corre, corre Lenta a vida, a cura passa Vou a quem mais me desespera Pensai que o mundo já soubesse Que falei sem medo Que falei sem medo Há outras formas de sentença O corpo não pede para cobrar Resta sempre a mesma velha história Porque não se deveria Falei sem medo Que falei sem medo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?